Oi, Maria Eugênia! Bambam pediu pra você ligar aqui sobre FGTS Digital? Não, deixa eu te explicar. Maria Eugênia, se o valor lá no FGTS Digital não tá batendo, não tem gambiarra, não tem marmota, não tem marretada, você vai ter que voltar, voltar lá no seu sistema, corrigir as informações pra reenviar pro E-Social e o E-Social é quem alimenta ali o FGTS Digital. Não, não, deixa eu te explicar. Maria Eugênia, não tem como alterar nenhum valor. O único valor que você consegue inserir no FGTS Digital são os saldos pra fins acessórios, tá? Mas em relação à remuneração mensal, você não consegue. Você vai e volta no seu sistema, faz a retificação, E-Social vai alimentar automaticamente o FGTS Digital. Aí você vai e consulta. É, pera um pouquinho aí. Deixa eu te contar. Bambam pediu pra Maria Eugênia ligar aqui perguntando sobre se é possível alterar diretamente no FGTS Digital. E não, não pode. Você também tinha essa dúvida?